E participantes dos cursos oferecidos pela Copa em Ação recebem os certificados. Veja os detalhes. Mais de 200 pessoas começaram a semana com mais oportunidades no mercado de trabalho. São formandos das 12 primeiras turmas do programa Copa em Ação, desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, em parceria com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, que visa a qualificação profissional de forma gratuita. Todos ganham. Primeiro, aqueles que concluíram o curso na sua área. Segundo, o empresário. Ele vai ter no mercado pessoas qualificadas. E o Estado também ganha porque tem essa oportunidade de qualificar o máximo de pessoas, que é o nosso objeto, não só da Copa, mas é o nosso programa de governo para o Estado. Qualificar pessoas. Queremos, nesse próximo ano, qualificar mais de 10 mil pessoas só no Qualicop. As parcerias são muito importantes. Nós precisamos qualificar de acordo com o que o mercado precisa, o que o mercado necessita. E essa parceria com a Federação, com a Fiente, com a FEComércio, é muito importante para que eles possam nos trazer essa demanda, do que realmente o mercado está precisando e que a gente possa, então, estar qualificando para que verdadeiramente essa pessoa possa ser incluída no mercado de trabalho. O secretário da SECOPA destacou que o programa promove a melhoria na qualidade de vida através do conhecimento. Com isso aqui, a sociedade vai produzir resultados melhores, tanto na qualidade daquilo que é ofertado, quer seja na transformação da matéria-prima e quer seja também na prestação de serviço, bem como na comercialização e na industrialização. A qualificação de mão de obra, ela abrange todos os setores da economia mato-grossense, do micro ao médio e ao grande. Na ocasião, um termo de cooperação técnica, assinado entre a Câmara de Dirigentes Logistas e o Governo do Estado, firmou uma parceria que irá facilitar a inserção desses novos profissionais no mercado de trabalho. Hoje nós temos vaga de trabalho na maioria das atividades econômicas e muitas vezes essas pessoas não se colocam e não estão capacitadas. Então acho que é um momento ímpar. O encaminhamento então para o mercado de trabalho fica na parceria da CDL. Sim, nós vamos atender esse pedido especial do Governador Simbal Bobola e procurar o mais rapidamente absorver essa mão de obra que foi qualificada e que foi diplomada hoje, porque na verdade o mercado está em busca dela. Então ela também vai ser contemplada o mais rapidamente possível. Ao todo, o programa possui mais de 1.600 alunos divididos em 82 turmas. Para os primeiros formandos do Copa em Ação, que se qualificaram nas áreas de atendimento ao público, vendedor, recepcionista e operador de caixa, esta é uma oportunidade ímpar que traz a certeza de dias melhores. E com isso eu arrumei um emprego de atendente no Subway. Aí ele me ajudou muito a eu arrumar um serviço. No momento eu estou desempregado e esse curso vai atender as necessidades que eu quero, que é para me recolocar novamente no mercado de trabalho. Eu aprendi bastante o crescimento, aprendi a como lidar com as pessoas, a como comportar no mercado hoje.